Veja nesta edição, projeto que define o ato médico é aprovado pelo Senado. As sugestões de especialistas para evitar as doenças de pele. As alterações no trânsito de Belém. Comissão Pastoral de Terra recebe Prêmio Internacional de Direitos Humanos. Os cuidados na hora de soltar fogos de artifício. Comissão vai estudar inclusão do ensino de música nos currículos de educação básica. E o planejador financeiro Pedro Loureira explica as diferenças entre planos de saúde e o seguro-saúde. Hoje é terça-feira, 25 de junho e o Nazaré Notícias está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre o ato médico. O projeto criado em 2006 define as atribuições dos profissionais de medicina. Na semana passada ele foi aprovado pelo Senado Federal. Uma profissão muito antiga que presta um serviço essencial. A medicina é um dos instrumentos de garantia de bem-estar social. Na área da saúde existem 14 categorias profissionais. Delas, a dos médicos, é a única que não tem suas atividades privativas definidas em um documento. O projeto de lei Ato Médico propõe essa definição. O projeto define quais são as atividades privativas do médico. E a atividade privativa do médico é diagnosticar doenças e estabelecer um tratamento. Seja um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico. O cerne do projeto, a base dele é essa, nada mais. Profissionais de outras áreas da saúde se manifestaram sobre o projeto. Basicamente, além de alguns problemas secundários, o principal é exatamente o artigo 4º da lei. que determina que os diagnósticos nozológicos e as indicações terapêuticas, a partir desse projeto, passam a ser exclusividade dos médicos. Isso, de muitas maneiras, afeta as demais profissões de saúde, porque esses profissionais estão, hoje, no dia a dia, fazendo, cada um no seu campo de atuação, esses diagnósticos, e também indicações terapêuticas que possam cuidar do paciente. Então, o ato médico traz uma insegurança para essa maneira, como os processos estão sendo conduzidos no Brasil. Isso é muito polêmico. Inclusive, uma causa, foi a causa principal do projeto ter demorado tanto no Congresso para ser aprovado. O projeto foi proposto pela primeira vez há 11 anos, com 63 artigos. O texto, aprovado no dia 18 de junho deste ano, conta com 8 artigos. Para a classe médica, o texto resguarda as competências das outras categorias profissionais que atuam na área da saúde. O projeto aprovado garante que o privativo do médico não interfere em nada nas competências das demais categorias, nenhuma delas. Todos têm a sua regulamentação, o médico é que não tinha as suas competências regulamentadas em lei, e o projeto já diz que não podemos interferir em nada nas competências das demais categorias profissionais da área da saúde. Cada categoria tem a sua atribuição específica. Então, o nutricionista trabalha com a nutrição, mas do saudável, não do doente. A fisioterapia executa procedimentos para melhorar a mobilidade, recuperar funções, mas não trata de doença. A doença é tratada pelo médico. O psicólogo, por exemplo, não trata da pessoa que está com doença mental. Ele trata de distúrbios de comportamento, por exemplo. Uma pessoa que não está doente, mas ela tem alterações no comportamento que precisa de ajuda de um profissional. Então, as competências são bem definidas. Médico estuda desde os tempos milenares para identificar a doença e tratar. E o texto do projeto de lei deve seguir para apreciação e sanção da Presidência da República. O mês de julho é de praia para muita gente, mas, além da diversão, o período requer cuidados com a saúde. Para evitar doenças de pele que podem surgir com o agravar com o sol e a praia, os especialistas dão algumas sugestões. Tomar banho de rio, mar ou piscina e pegar sol nas praias é o programa de muitas pessoas no mês de julho. Mas ter alguns cuidados é essencial para quem quer curtir esse período sem lembranças ruins. A primeira dica já é bastante conhecida, mas vale sempre reforçar o uso do protetor. Todo mundo sabe das ações nocivas do sol, da necessidade de se usar protetor solar durante o dia a dia, contra o sol do dia a dia, e intensificar a utilização do protetor no verão. Por quê? Devido a maior quantidade de radiação ultravioleta, principalmente no horário de 10 às 16 horas, a gente deve evitar pegar esse sol, que é muito nocivo à pele. Tem pessoas que têm tendência, que têm a pele muito oleosa, têm tendência a desenvolver o pano branco. Então, o que a gente orienta? É evitar ao máximo ficar molhado e se expor muito tempo ao sol, que isso pode piorar. Outro cuidado necessário é com a areia da praia e os banhos nos rios e clubes que podem desenvolver no organismo doenças infectocontagiosas. Fora o pano branco, as micoses do cabelo, do corpo e das unhas, elas são transmitidas de pessoas a pessoas por objetos como pentes, toalhas. Então, a gente deve evitar de compartilhar pente, toalha, roupas íntimas. Pode também ser transmitida através de animais e do solo. E também da água. Se uma pessoa que tem uma micose for para uma piscina, se banhar naquela água, você pode, se você compartilhar da mesma água com ela, pode também contrair a micose. Então, o que é importante? Foi para a piscina ou para a praia, saiu da água, tomar um banho com água corrente e sabão, se lavar. Uma medida simples que pode evitar essas doenças, que às vezes causam muita dor de cabeça. Fatores externos também podem agravar algumas doenças. Há outras doenças, como doenças sistêmicas graves, como lúpus, que podem ser pioradas com exposição solar e ter consequências sistêmicas graves mesmo, como dano renal, insuficiência renal e outras coisas. Medidas simples, como lavar bem o corpo após tomar um banho de rio, mar ou piscina, ajuda na prevenção de doenças de pele. Mas caso essas doenças apareçam, é necessário procurar um médico e, claro, evitar a automedicação. Surgiu uma lesão de pele, é muito importante procurar um dermatologista, porque pode até ser uma simples micose, que, como eu falei, às vezes demora um ano para se conseguir tratar e curar. Então tem que procurar um dermatologista fazer o tratamento direitinho, até mesmo para não passar para outras pessoas. E as lesões de pele, muitas das lesões, elas são parecidas. Então, às vezes pode ser uma micose, mas às vezes também pode ser um câncer de pele. Então é sempre importante procurar um dermatologista. Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para entrega de declarações de informações fiscais de pessoa jurídica. A Receita Federal aconselha que as empresas evitem entregar a declaração nos últimos dias. Pessoas jurídicas privadas estão obrigadas a apresentar a declaração. Só estão dispensadas da entrega as micros e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional e seguem um regime especial de tributação. Quem perder o prazo pagará multa de 2% ao mês sobre o imposto devido. Até agora, a Receita Federal recebeu cerca de 50% das declarações. No quadro de Economia de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele vai explicar as diferenças entre planos de saúde e seguro-saúde. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Não são só diferenças. Existem também semelhanças entre os planos de saúde e o seguro-saúde. Quem ficou interessado nesse tema e quer conversar conosco, basta ligar para o 4006-9211 e participar. Pedro Loureiro, existem diferenças e existem semelhanças. Quais são as características dos planos de saúde e do seguro-saúde? Olha, existem muitas diferenças. A gente não tem como tratar rapidamente sobre todas, mas tem as principais, que são aquelas que basicamente servem para a pessoa definir, o usuário definir que rumo ele vai tomar. Um plano de saúde ou um seguro-saúde. O que ela tem que saber é, os dois são bons produtos em si, independente da empresa que está oferecendo. Eles têm que ser escolhidos conforme a necessidade da pessoa e a possibilidade. Nós preparamos um quadro, na verdade, alguns quadros que mostram as principais, não são só essas. Mas, primeiro, a abrangência. O seguro-saúde, ele é nacional. Então, você contrata numa cidade, mas você tem a garantia em todo o território nacional. O plano, não. Ele já é regional, mas também pode ser nacional. Ele pode definir apenas uma área de atuação. Quanto à rede, que é o que a gente chama de rede, é a rede de atendimento. O seguro-saúde, ele trabalha basicamente de duas formas. Reembolso, ou seja, você vai a qualquer médico, qualquer serviço de saúde, você paga e pede o dinheiro de volta. Você recebe. Quando a seguradora é boa, isso é muito rapidamente, menos de uma semana. Ou na própria rede referenciada, que é como plano, né? Você tem aquela rede de profissionais da saúde, que você vai, apresenta a carteirinha e é atendido. No caso do plano, além da rede referenciada, que é onde você vai lá, mostra, tem a rede própria. Ou seja, no caso, principalmente das cooperativas, né? Existem aqueles profissionais que são cooperados e que atendem o segurado e aqueles que são contratados pela cooperativa. Basicamente é isso. O plano você não desembolsa dinheiro em tempo algum, mas você só pode ser atendido por quem está ali naquela lista. E o seguro não. Tem os da lista e tem os fora. Ou seja, qualquer profissional. Com relação à contratação, né? Quem pode contratar? Não são só essas situações, mas basicamente. O seguro saúde, ele é destinado para empresas, órgãos públicos, entidades de classe. Ou seja, para quem tem um CNPJ. Se você não tiver um CNPJ, você não pode contratar um seguro saúde. No caso de uma família que queira, por exemplo, se a pessoa ou uma pessoa tiver o registro de microempreendedor individual, que é o MEI, ela ganha um CNPJ. Com isso, ela já pode contratar. No caso do plano, não. Qualquer empresa ou indivíduos. Seja aqueles planos familiares ou os individuais. Ou seja, CNPJ sempre para o seguro, para o plano CNPJ ou CPF. Existem casos em que não tem como conseguir o CNPJ e, portanto, não tem como fazer o seguro, né? Aí não tem jeito. Você não tem como fugir disso. E tem os modelos de adesão. A adesão, ela vai alterar conforme dos modelos básicos. Existem outras formas, mas basicamente. O seguro saúde, ele existe o de adesão e o coletivo. Por exemplo, uma empresa faz um plano de adesão. Nem todos os funcionários querem fazer parte. Então, eles vão aderir. E o coletivo? Todo mundo naquela empresa faz parte. No caso do plano, eles são individuais, como já se mostra, a pessoa que faz, faz porque quer. O familiar e os empresariais. No caso do empresarial, ele pode também ter as duas modalidades. Por adesão, ou seja, vai quem quer, uma empresa faz um contrato. E os funcionários que querem aderir, vão aderir. Ou o coletivo, ou seja, todo mundo que está dentro, entra. Ok, obrigada, Pedro. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. Termina hoje o prazo para as inscrições no ProUni para os estudantes que queiram concorrer à Bolsa de Estudo em Instituições Particulares de Educação Superior. As inscrições devem ser feitas no site www.prouni2013.com. São oferecidas mais de 90 mil bolsas entre integrais e parciais. O processo terá duas chamadas. O resultado da primeira será divulgado no dia 28 pela internet. Também termina hoje o prazo das matrículas para os classificados na primeira fase do SISU. O estudante deve verificar local, horário e documentos necessários na instituição de ensino em que foi chamado. Se a matrícula não for confirmada, a vaga passa a ser disponibilizada na segunda chamada, que será feita no dia 1º de julho. Vamos falar agora das mudanças no trânsito de Belém. Segundo a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a AMUB, essas mudanças vão melhorar a circulação dos veículos e a segurança de condutores e pedestres. Algumas mudanças começaram a valer a partir de hoje. Vamos conferir no mapa. A Rua Bernal do Couto passa a ter sentido único da Avenida Generalíssimo Deodoro até Alcinto Cacela. Todo o fluxo de veículos deve ser direcionado para a Avenida Pedro Miranda. Atravessa 14 de março, também passa a ter sentido único no trecho entre a Rua dos Mundurucus e a Avenida Gentil Bittencourt. O tráfico deve ir em direção à Avenida Magalhães Barata. Já na Rua dos Tupinambás, o trânsito passará a ter sentido duplo entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua dos Tamóios ainda esta semana. O IBAMA instalou uma base fixa de fiscalização na BR-163 que liga Santarém a Cuiabá. Cerca de 120 homens participam da operação na região. Com a medida, o IBAMA pretende barrar as rotas de entrada e saída de tratores e caminhões envolvidos em explorações de madeira e desmates no sul de Itaituba e Altamira. Nas primeiras ações, dez serrarias suspeitas de participar em esquemas de recepção de madeira ilegal foram vistoriadas. Uma estava legal e quatro delas eram fantasmas. Os agentes aprenderam cerca de 3 mil metros cúbicos de madeira em tora e serrada. E você acompanha ainda nesta edição, a Comissão Pastoral da Terra recebe prêmio internacional de direitos humanos. Os cuidados na hora de soltar fogos de artifício. A comissão vai estudar inclusão do ensino de música nos currículos da educação básica. Voltaremos a falar sobre as diferenças entre planos de saúde e seguro-saúde. Não saia daí! Voltamos com o Nazaré Notícias para destacar a atuação da Comissão Pastoral da Terra. Ela recebeu um prêmio internacional de direitos humanos. O reconhecimento foi concedido pela única universidade católica da Alemanha. O diploma está em português, mas veio direto da Alemanha. É o reconhecimento dos quase 40 anos de trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Esse prêmio é escolhido, né? Um personagem, uma entidade que luta pelos direitos humanos, pela paz e justiça no campo, na cidade. E ele tem essa tradição de prestar um reconhecimento. É um ato de profunda solidariedade dessa entidade que chama Shalom, Justiça pela Paz no Mundo, né? Olhando para a Amazônia, escolheu a nossa Comissão Pastoral da Terra, da nossa igreja, para esse reconhecimento. Portanto, é um reconhecimento para nós muito importante, gratificante, mas também que gera uma grande responsabilidade de continuarmos a nossa missão. A missão da CPT começou no Mato Grosso, em São Félix do Araguaia, quando o bispo local se indignou com a escravização de peões que atuavam nas fazendas. Foi quando, em 1975, a CNBB criou uma pastoral para trabalhar no campo. O trabalho se expandiu e hoje está presente em todo o Brasil. Só na Amazônia está em mais de 10 dioceses. No país, antes da CPT, somente o Conselho Indigenista Missionário recebeu o prêmio. Foi há 30 anos, pelas mãos de Dom Erwin Krautler. Este ano, o Padre Paulo foi escolhido. É mineiro, mas chegou à Amazônia assim que se ordenou, em 1979, na diocese de Marabato ou nos conflitos agrários. Em 2010, foi designado ao serviço de articulação da comissão no regional. É um reconhecimento que deve nos fazer e nos faz ainda mais humildes e aumentar ainda mais o nosso compromisso profético em favor da vida dos trabalhadores rurais, que são as grandes vítimas de um sistema que exclui, que massacra, que mata, gera tanto martírio, perseguição, o trabalho escravo, o genocídio. É todo um conjunto onde esses grandes projetos vêm imposto para a população na Amazônia e no Pará que nos ajudem, então, a reconhecer que a nossa responsabilidade aumenta e a nossa seriedade nos leva a abraçar ainda mais essa causa, mais do que já abraçamos. Nesta manhã, estudantes e trabalhadores realizaram um protesto na rodovia PA154, na ilha do Marajó. A via dá acesso ao porto do Camará, que faz parte da rota Belém-Marajó. O protesto começou por volta das 4 horas da manhã e impediu que as vans que levavam pessoas para pegar a embarcação chegassem ao porto. Os manifestantes reclamam do aumento abusivo das passagens no primeiro semestre deste ano. As tarefas aumentaram cerca de 20%, valor muito acima da inflação. A passagem comum em navio subiu de R$ 17,00 para R$ 22,00. O valor das poltronas subiu de R$ 24,00 para R$ 35,00. E vamos voltar com a repórter Carolina Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, tirando as dúvidas sobre planos de saúde e seguro-saúde. Carolina. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem tiver dúvidas pode ligar para o 4006-9211. Pedro, quais são as principais operadoras para esse serviço? Olha, existem diversos tipos de empresas que podem operar, pela legislação podem ter um plano ou um seguro-saúde. Nós preparamos um quadro com as principais, não são todas, mas são as principais. As cooperativas, que normalmente são cooperativas médicas ou cooperativas odontológicas, muitas vezes elas usam o mesmo nome no Brasil inteiro, mas são cooperativas, são singulares que a gente chama. Uma cooperativa de uma cidade não tem, ela é ligada de outra, não é a mesma. Existe o sistema de autogestão. Autogestão normalmente são empresas muito grandes, que tem um quadro funcional bastante extenso e para elas é mais barato ter o seu próprio plano de saúde, que passa a ser regulado como os outros todos. Não é porque é uma empresa que cria o seu para os seus funcionários, que ela está isenta de toda a regulação da ANS. As seguradoras, que são aquelas que oferecem o seguro-saúde, e as empresas de medicina de grupo. Medicina de grupo são essas que oferecem planos de saúde, que são esses que a gente vê que muitas vezes anunciam. Então, existem outros formatos, mas esses são os principais que tem no mercado. Agora, nos planos de saúde é muito comum a gente ver as carências, né? Você só pode começar a usar determinado serviço se você tiver um determinado período de adesão. Como é que funciona isso? A carência, veja bem, o seguro ou um plano de saúde, ele é um produto, né? A pessoa está comprando uma garantia. O que é que acontece? É óbvio que tem que haver uma carência. Primeiro, para que a empresa possa se manter, né? Senão os custos inviabilizam o negócio, seguradora, plano, ou seja, o tipo de empresa que for, é um negócio. Segundo lugar, porque senão a pessoa esperaria ficar doente para contratar. Então, existem algumas carências mínimas, prazos mínimos definidos pela ANS. Atendimento de urgência e emergência, 24 horas. Cirurgia, 6 meses. Partos, exceto quando é um parto prematuro realmente de emergência, a carência são de 10 meses. Mas existe carência para tudo. O que acontece é, se uma empresa, imagine, você tem um plano X, e a outra empresa quer conquistar essa conta, quer que você vá pra lá, ela não vai querer que você que cumpriu todas as carências vá chegar e voltar pro zero. Você não faria isso, ninguém faria isso. Então, o que é que acontece? Você pode migrar essas carências, né? Você pode fazer uma portabilidade, mas sempre para planos equivalentes ou inferiores. Digamos, você tem um plano que você é o modelo de enfermaria, hospitalização é enfermaria. Aí chega, você quer mudar para um outro, diz, não, mas eu quero apartamento. Aí você vai ter a carência. Mas se você mudar para um que também é enfermaria, geralmente, aí é uma negociação, a empresa pode ou não aceitar, o que é que ela faz? Ela compra, como se chama, essa carência. Então, essas carências são as mínimas e qualquer empresa tem a liberdade de dizer, olha, a lei diz que eu tenho que ser no mínimo seis meses, mas eu espero só três, quer dizer, um benefício. É o livre mercado, né? Quanto maior a competição, melhores são os benefícios. Agora, Pedro, a gente viu a diferença, né? O seguro-saúde tem uma abrangência muito maior que o plano de saúde. Quais são as dicas para dar para quem quer fazer um seguro-saúde ou um plano de saúde? Olha, a primeira dica que vale para tudo que envolve o nosso bolso, né? Verificar e ler tudo. Então, uma das coisas que se deve estar atento é verificar se há remissão. O que é remissão? Imagine, um casal tem um seguro-saúde, o marido trabalha em uma empresa e a esposa é dependente dele. Ele falece. O que é remissão? É o direito daquela esposa passar, às vezes, até dois anos, ela e os filhos, usando aquele seguro-saúde sem pagar por ele. No final desse prazo, ela, o que é que ela faz? Ela vai aderir e vai ver como é que ela vai mudar o modelo do plano, mas ela já está dentro do sistema. Tem que conferir as carências e tem que conferir mesmo, detalhadamente, todas. Porque muita gente, às vezes, reclama, diz, poxa, estou pagando há tanto tempo, mas não leu o contrato. Não sabia que ela tinha uma carência. Tem que pesquisar a rede referenciada, no caso do plano de saúde. Porque o seguro, você vai aonde você quiser, você escolhe, mas quando é plano, não. Você tem que saber. E buscar as referências sobre as empresas. Os dois principais sites são o da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que, no caso, vai fiscalizar as seguradoras. Mas não assine nunca, porque, às vezes, as pessoas se empolgam por aquele vendedor, mas, como a gente diz, tem uma boa lábia, mostra que o plano dele é o melhor. Não assine de primeira nada. Leia, peça tudo por escrito, não aceite nada de boca, e leia todas as cláusulas. Se possível, converse com quem já tem aquela mesma empresa, quem é já um usuário, e só a partir daí que vai, de fato, contratar. O senhor precisa estar, realmente, bastante atento, né? Até nas vírgulas. Obrigada, Pedro. Lembrando que Pedro Loureiro estará com a gente também na próxima terça-feira. Pedro, muito obrigada por sua participação. Voltamos com você no estúdio, Marcos. O preço do açaí comercializado na região metropolitana de Belém continua caindo, segundo a última pesquisa do Diese. A queda chegou a quase 14% em maio. O produto iniciou o ano sendo vendido a R$ 12,42. Em fevereiro, subiu para R$ 13,74. E em março, custou quase R$ 20. Em abril, caiu para R$ 18,67. E em maio, apresentou queda de preço e foi vendido a R$ 16,09. O Diese avalia o preço médio do produto. Depois da festa de São João e na preparação para a chegada do dia de São Pedro, muita gente anima suas festas com fogos de artifício. Supervisionar as crianças na hora da brincadeira é a principal orientação do corpo de bombeiros para evitar acidentes. Segundo a legislação brasileira, fogos de artifício simples como estalinhos e bombinhas podem ser vendidos a pessoas de qualquer idade. Outros mais potentes, como pistolas e rojões, não podem ser comercializados para menores de 18 anos. Para todos os tipos de fogos, a queima é proibida nas portas de casas, janelas, terraços e espaços de vias públicas. Os de grande potência precisam de uma licença dos bombeiros para serem utilizados. Prioritariamente, nunca utilizar os fogos de artifício na presença de multidões, na aglomeração pública. Nunca utilizar dentro de residências ou local fechado os fogos de artifício. E evitar na presença de locais com presença de combustível, próximo a posto de gasolina, ou próximo a rede elétrica, ou qualquer outro tipo de área que vai oferecer um risco efetivo já observado. Os riscos de acontecer acidentes com crianças é maior por conta da proximidade do corpo com o chão, onde acontece a queima desses artefatos. Todo artefato explosivo, todo fogo de artifício, ele oferece um risco. De maior ou menor potencialidade. Mas orientamos que esses fogos, que vão ser normalmente entregues às crianças, sejam acompanhados sempre a essa obrigatoriedade da presença de um adulto para orientar o uso por aquela criança. Nunca deixar, por mais que seja um estalinho, uma criança sozinha. Se ocorrer queimaduras, a principal medida de emergência a ser tomada é lavar a parte do corpo atingida com água corrente. Que seja feita essa lavagem em água corrente, sem nenhum tipo de fricção ao local, nenhum tipo de atrito ao local da queimadura. Se utiliza também, pode ser utilizado soro fisiológico e com um pano limpo, cobrir o local queimado como bandagem, acionar de imediato um resgate ou transportar de imediato a um local de saúde para atendimento básico. Amanhã, detentas do Centro de Reeducação Feminino do Pará vão participar da programação junina na sede da Fundação Curro Velho em Belém. Elas apresentarão o Alto de São João. A ação do Sistema Penitenciário do Estado tem o objetivo de promover atendimento artístico educacional à pessoa privada de liberdade. A programação no Curro Velho começará às seis da tarde. Também haverá exposição Brincadeiras Juninas e Vendas de Comidas Típicas. A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação constituiu uma comissão especial. Ela realiza estudos sobre a inclusão do ensino de música nos currículos da educação básica. As regiões do Brasil recebem a Comissão de Conselheiros Nacionais em audiências públicas que visam analisar as propostas das regiões, levando em consideração suas particularidades, desafios e sucessos referentes ao conteúdo música na disciplina de artes, a fim de montar um currículo nacional que atenda a todas as propostas. Essas audiências têm a finalidade de ouvir cada região nas suas especificidades, de modo que as sugestões, recomendações, demandas sejam apresentadas, sejam atendidas nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino da música na educação básica. A Lei nº 11.769 existe desde 2008 e deveria tornar obrigatório o conteúdo música na disciplina artes da educação básica desde o segundo semestre de 2011, mas isso ainda não acontece em muitas escolas brasileiras e são muitas as dificuldades. Desde as orientações pedagógicas para isso, falta de recursos humanos que os concursos não têm suprido o suficiente, professores de música para as escolas, embora não seja obrigatório que sejam professores de música. Tem dificuldades quanto a espaço, equipamentos. Silene é professora de música há 10 anos. A falta de espaço e instrumentos são as principais dificuldades na hora de trabalhar a música como conteúdo da educação básica. A principal dificuldade que a gente percebe são os materiais didáticos. A música tem uma influência muito positiva na vida do aluno. Então eu acredito que quando o aluno tem contato com grupos musicais em que ele canta, em que ele participa, ele se desenvolve muito. Mas se ele tivesse contato com os instrumentos musicais, com certeza essa formação seria completa. A música para estes jovens representa muito mais que um conteúdo, mas um modo de viver e de aprender. Tainá aprendeu na escola a tocar flauta doce. Hoje a música tornou a menina mais responsável e disciplinada. Isso ajuda muito na nossa disciplina, né? Porque a música, o músico é muito disciplinado em relação a horas de estudo. A gente precisa estudar bastante. E no grupo a professora sempre nos influencia falando para a gente estudar bastante. Então isso ajuda na escola, isso ajuda com a nossa família. Sempre temos disciplina nas coisas que a gente faz. Para o ensino fundamental, para a educação infantil, para o ensino médio, primeiro que tudo é uma área de conhecimento, que aqui todo aluno tem direito. A música, ela é uma área de conhecimento dentro das artes que precisa ser contemplada como a dança, o teatro, as artes visuais. A música tem muita importância na vida social desse aluno, na vida escolar, no encontro com a comunidade escolar, com os colegas, torna esse aluno socialmente muito mais ativo, melhora a concentração dele nas demais disciplinas, né? E faz com que esse aluno, ele se promova dentro da escola enquanto ser humano. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.